Olá, Liliana Aguiar foi à Retrete falasar sobre Cristiano Ronaldo. Segundo Joana Marques, o problema da senhora Liliana é diarreia, ou verborreia, digo eu. Enfim, talvez convenha recordar quem é Liliana Aguiar. Trata-se de um produto do Big Brother, pois do que haveria de ser. Que abre a boca sempre que lhe dá na cabeça para dizer coisas tão interessantes, como que as empregadas de limpeza são todas umas ladras. Sim, a senhora que se apresenta como empresária acha que as empresárias de limpeza são todas umas ladras. São os banqueiros, são um poço de virtudes. Para Liliana, se alguém é rico, é certamente virtuoso. Se alguém é pobre, é certamente ladrão. Infelizmente, temos gente como Joana Marques para pôr Liliana no seu lugar, mesmo quando ela está na Retrete a dizer disparates. Aliás, Joana Marques aconselhou-a a ir para a Retrete de Ler, em vez de ir fazer vídeos para o Instagram, porque assim, saberia que a direcção do Manchester United nunca vai dizer que Cristiano Ronaldo não presta. Mas também não queremos que Joana Marques esteja a ser sensata. Exigir aos concluentes do Big Brother que leiam é coisa que não se deve fazer. Se lessem, já não nos divertiam tanto. Como daquela vez em que uma das concorrentes não sabia o nome do primeiro-ministro português, nem do presidente do Brasil. E sobre os Estados Unidos da América disse que já tinha ouvido falar desse país, mas o presidente não sabe quem é. Fica a sugestão. Vão ver e ouvir o vídeo de Joana Marques sobre a Liliana. E não é só sobre a Liliana. O marido da senhora também não escapou à crítica. Nem a irmã de Ronaldo, Cátia Aveiro. Ou o comentador desportivo Luís Vilar. Foi tudo a eito. O link do vídeo fica na descrição deste vídeo. Vão ouvir que vale a pena. Obrigada por assistir. E deixe a sua opinião nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós.